Edu Moraes, tio Chico, esses lançamentos da Shinerai Deu uma abafada legal no lançamento da Super Meteor 650 Não deu nem tempo da Super Meteor ter seu nome de hype E já nem falo mais nela Discordo Edu, discordo totalmente A Royal vai lançar a Super Meteor e vai ter o hype certinho Não se engane, tá? Talvez você esteja vendo isso aqui no canal, em outros canais Dentro da sua bolha Mas não, a Super Meteor, na minha opinião, será a moto do ano A minha opinião é essa Se a Shotgun for lançada, mesmo a Shotgun sendo lançada esse ano juntamente com a Super Meteor Eu acredito que a Super Meteor será a moto do ano Do ano mesmo A moto vai ser um espetáculo Eu gosto da minha Interceptor Eu fico imaginando, putz, esse motor, que é um motor muito bom Numa moto cruiser Linda, bem acabada, legal Vai ser um sucesso O problema é que Ela vai ter um hype muito grande Vai ter um monte de trouxa pagando ágil Um monte de trouxa pagando Pra ficar na fila E aí a galera que quer esperar Comprar a moto num preço legal Vai ter que esperar baixar o hype Tio Chico, quanto tempo vai passar esse hype? Seis meses, galera Ou seja, ano que vem Vai ter seis meses aí de trouxa pagando ágil Se está piando Ah, eu quero, eu quero Pagando três mil pra ficar na fila Já tem otário pagando três mil pra ficar na fila Otário mesmo Já tem trouxa na fila Mas eu acho que depois de uns seis meses A calma A moto vai ficar mais Tranquila Vai ter a Eliminator Já no mercado Outras opções também Vão chegar E aí o hype baixa E a moto vai se estabilizar mais Agora, nesse início Esse primeiro semestre Vai ficar um monte de trouxa Aqueles caras que usam a cueca da Royal Meia da Royal É isso Então a gente tem que ter paciência Mas a moto não perdeu o hype não, cara Perdeu não A Shinerai Gente, você tem que entender Que esse lance da Shinerai São motos que serão lançadas ainda Enquanto a Super Meteor Ela vai ser lançada agora Agora, abril, maio Tchau 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 Se inscreva no canal.